Fala galera, beleza com vocês? Está começando mais um vídeo do canal TV Vlogs Igor Música O seguinte pessoal, hoje eu vou falar sobre o assunto do meu canal TV Vlogs Igor Muita coisa, mas vocês vão curtir demais, beleza galera? Então se inscreva no canal e ativa o sininho, deixa o seu like Então vamos que vamos falar sobre o assunto do meu canal TV Vlogs Igor Simbora galera! Galera, eu vou falar sobre o primeiro vídeo que eu faço que é um vlog do meu dia a dia É muita coisa que eu faço no meu vlog do meu dia a dia Cara, é muito top Tipo, passeio, kart, paintball, igrejas, eventos Nossa, é muita coisa que eu gravo no meu vlog do dia a dia Beleza galera? Mano, é muita coisa Então o segundo meu vídeo que é os tags Tag desafios Que eu gravo brincadeiras de tag desafios Cara, eu trago os meus amigos que é o Pedro, o Natan, o Alan Que vocês viram muitos vídeos lá que eu faço lá na tag desafios Que é tag desafio da garrafa Desafio do travessão, futebol, basquete Mano, é muita coisa E também o terceiro vídeo que vocês riem muito Que é uma trollagem, galera Muitas trollagens, exatamente Mano, é as trollagens E o... Mano, trollagem é muito top Muito top Quando você trola o alguém Cara, é muito top E o último vídeo, nada menos Que é um vlog de viagem Vlog de viagem é... Quando você viaja pra conhecer muitos países É conhecer muitos lugares Que é pra você gravar muita coisa de vlogs de viagem Porque você conhece muitos, muitos, muitos legais Dos vlogs de viagem Cara, é... Mano, é muito, muito, muito legal O vlog de viagem Bom, galera Esse foi o assunto do meu canal TV Vlogs Igor Se vocês gostaram desse... Sobre o assunto aqui Nesse vídeo aqui do meu canal TV Vlogs Igor Inscreva-se Inscreva-se, tá? Compartilha Deixa seu like E ativa o sininho Pra notificar os vídeos Beleza, galera? Se inscreva no canal da minha irmã Vai ter aqui embaixo No link da descrição aí Beleza, galera? Então é isso aí Muito obrigado vocês terem assistido E galera Valeu, galera Um forte abraço Valeu, falou E eu fui!